Oi, galerinha! Nós estamos no Ford Boy falando tudo legal e divertido! Uau! Ó o gigante! Fica bem amigado! Esse é o Caterinho que eu fui. Ah, lindeza! Olha, papai! Legal! Esse é o Cacauê! Cacauê! Essa é a cascata de chocolate. Os tringos trabalham o dia inteiro. Cacataca de chocolate. É a cascata de chocolate. É muito chocolate! O que, filha? Olha, tá escrito ali ó. Não é comestível. Não é comestível. Olha que chocolate grandão aí, olha. Pega o chocolate que você leva embora. Uau! E quem são esses três aí? De papai, mamãe e eu. Aquele ali é igual ao qual? De qual filme que tem aquele ali? Do Chueque. Do Chueque. É isso aí. Vamos lá no castelo. O Catero. O Carrossel. O Carrossel. O Carrossel. O Carrossel é esse. O Carrossel. O Carrossel. É isso aí. E o Carrossel. O Carrossel. Estou de dinossauro do Floribol, Rio Grande do Sul. É, é o Floribol que fica em Canela, Rio Grande do Sul. Olha lá o carrinho, olha lá. Agora a gente está na trilha. E essa trilha dá a volta em uma das áreas do parque. Tem vários animais, tem escorregas, tem vários atrativos durante toda essa trilha. Olha lá. E você, qual é o momento escorregador? Meu Deus do céu. Ixi, empalaram, olha só. Empalaram? Hã? Vamos lá. Agora você vai com o papai. Olha lá, olha lá. O papai vai apanhando no tobogã. Vamos ver se vai mais rápido com o papai. Uuuuuh. 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 Ai, já chegaram. Já chegamos lá embaixo, ó. Esse é o gigante. E quem é essa escorregando mais? É. Você gosta de um escorregador, hein? Aham. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. É só pra dar uma olhada mesmo. É isso aí. É bonitinho, mas vamos embora. E na hora que a gente saiu daí, pensa alguém que ficou com medo. Na hora que você colocou essa mão aí, tampando os ouvidos, é que você ficou com medo. Olha só. Olha só. Que isso veio. Esse aí é o mamute. Mamute? É. Os rinocerontes. Que foi, Marcelo? E esses aí, quais são lá? Um tigre. Os tigres. Eu fiquei com medo de quê? Do tigre de mentirinha. Ele faz parolo? Só um pouquinho. E esses aí, quais são? Os dinossauros. É. Nós vamos chegar agora na área dos dinossauros. Tem vários dinossauros. Por todo lado, você vê uma réplica diferente. Olha lá em cima. Olha o que vai passar voando ali. Nesse aí, você não tinha altura mínima. Por isso, você não pôde ir. Olha aí o ônibus do dinossauro. Olha aí o ônibus do dinossauro. E esse aí? O dinossauro. Só o esqueleto, né? Uhum. O esqueleto. O esqueleto. Olha aí, os dinossauros se mexendo. Interagindo com quem passa por ali. Olha aí, mais dinossauros. E esse aí? O esqueleto. E esse aí? E agora sim, chegando a nossa vez de andar no ônibus. Olha lá. Vamos dar uma volta aí por essa área dos dinossauros, né, minha filha? Você gostou desse ônibus? Uhum. Olha aí o cantão de dinossauro. Olha aí os dinossauros, minha filha. Agora vamos voltar, né? Tá bom por hoje? Hum. Do que você gostou mais aí no Florianópolis? De tudo. Esse parque tem um pouquinho de tudo. Conta a história do chocolate. Conta a história dos dinossauros, animais, homens da pedra. Tem várias atrações para agradar todo mundo. A proposta dele é para ser um parque voltado para as crianças. É um parque mais infantil. Tem várias atrações onde os pequenos vão poder ali interagir e brincar durante todo o passeio. Quando saímos aí do ônibus do dinossauro, a Marcela achou mais alguns desses brinquedos. Tchau! 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 área dos pinguins. Tava nevando aí, né? E você achou mais um escorrega. Vamos ver. E é isso aí. Por hoje a gente fica por aqui. Calma, galerinha. Até passou no vídeo. Diz a saudade. Se quer no canal. Calma, galerinha. Eu peço a morrer, foi bom. Tá.